Muito boa tarde, Kaleel Conrado, a toda a sua equipe técnica do Diários News, aos diretores da TV Diário do Sertão e telespectadores. Bom gente, contrariando toda a lógica, eis que amanhã teremos certamente a instalação da CPMI, dos Atos Terroristas, de 8 de janeiro, contrariando a lógica, porque essa é a primeira vez que apoiadores de crimes pugnam para investigar seus próprios crimes. Tudo isso a partir de uma premissa de que os atentados partiram do próprio governo, ou seja, Lula praticara um autogolpe. Acreditar nisso é o mesmo que acreditar em terraplanismo. É bem verdade que até então o governo lutava para a não instalação da CPMI, porque isso atrapalharia, como vai atrapalhar, o governo que tem pressa para aprovar no Congresso as medidas de reconstrução desse país, já que foi entregue a ele todo desmontado, destruído. Porém, a liberação das imagens das invasões só revela, mais ainda, os verdadeiros inimigos da pátria que pugnam pelo quanto pior, melhor. A onda bolsonarista elegeu o pior quadro do Congresso Nacional de todos os tempos. E o que é pior? Constituindo maioria para a oposição. Uma oposição despreparada, sem nenhum compromisso com a nação. O lado bom dessa patuscada de forçar uma CPMI é que com isso certamente deram um tiro no próprio pé. Pois há fortes indícios de que muitos desses parlamentares serão descobertos como partícipes dessa logística das invasões da Praça dos Três Poderes. Mas isso seria o ponto positivo dessa comissão, restabelecer a verdade, que é só uma nessa peleja da democracia contra o fascismo. O que não pode é alguém ser neutro nessa luta, pois embate é tão somente entre o Estado direito e o golpe. A extrema-direita reaça desse país não busca a verdade, pois suas bases ideológicas são fincadas em fake news e o gabinete do ódio, que navega nas redes sociais numa verdadeira narrativa para o caos generalizado. Em vez de investigar, apurar e esclarecer, o verdadeiro objetivo da comissão é tão apenas confundir e dificultar o conhecimento dos fatos e das respectivas responsabilidades. dos fatos. Estou convencido, meu caro Caliel, de que sem o Jair Bolsonaro não haveria o 8 de janeiro. todos os fatos relacionados com aquela invasão da Praça dos Três Poderes apontam para o presidente Jair Bolsonaro que em toda a sua carreira política atacou a ordem democrática da Constituição de 1988 e defendeu, acima de tudo, uma ditadura militar. Quem não enxerga que o bolsonarismo insistiu em usar o próprio crime benefício político, só pode ser uma pessoa abjeta ou obtusa que não enxerga um palmo além do nariz. Veremos também, mais uma vez, o circo pegar fogo. Assistiremos a espetáculos dantescos com cenas repugnantes de agressividade e essas imagens correrão o mundo, mostrando que todo esforço valerá a pena para a não instalação do fascismo no Brasil. É isso aí. Até a próxima.